E deixa eu compartilhar com vocês um registro super especial com a turma do Hemocentro Regional de Campina Grande. Eu sou doador há mais de 10 anos e hoje eu comecei a tarde junto com essa turma do bem que você vai ver aí a foto, olha, que a gente fez hoje no Hemocentro de Campina Grande durante a minha doação, que foi a segunda doação desse ano por lá. E foi lá no Hemocentro que eu conheci Gilmar. Ele todo mês organiza excursões para trazer doadores do município de Cacereng aqui para Campina. A gente duas, três vezes por mês a gente está aqui no Hemocentro, né, voluntariamente trazendo as pessoas para fazer esse belo gesto de amor para com o próximo. Então a gente sempre está aqui, às vezes, faz 15 dias que a gente veio. Estamos hoje aqui novamente dia 14, dia mundial doação de sangue. E já dia 29 de junho já temos outra data confirmada para estarmos aqui no Hemocentro novamente. Hoje tu trouxe quantos doadores para cá? Hoje a gente veio em 17 voluntários, estamos com 17 voluntários hoje aqui. Então, há 15 dias atrás estivemos com 38 voluntários aqui no Hemocentro, né, e estamos nessa campanha que a gente faz solidária, na verdade, assim, né, de estar trazendo o pessoal para fazer essas doações voluntariamente. O pessoal de Cacereng, como é que faz para entrar em contato, para ser também aí um coleguinha do bem? A gente tem as nossas páginas no Instagram, né, tanto no Instagram como no Facebook. Lá é só procurar doadores de sangue de Cacereng, que lá vai ter os contatos, né, o meu contato. É só entrar em contato com a gente, aí sim a gente passa todas as orientações para que você venha fazer parte do nosso grupo, também fazer parte dessa galerinha do bem também.